canal Fábio Mix CDs, cem por cento paraense. Alô, meus carroceiros! A partir de agora ele chega com a sua juventude para comandar as suas emoções. Vem, meu DJ Gustavo! O jovem da saudade! Roderick, sacode o seu coração! Agora no comando da carroça da saudade! Vem, meu DJ Gustavo! A carroça da saudade! A partir de agora ele chega com a sua juventude para comandar as suas emoções. O jovem da saudade! DJ Gustavo A partir de agora ele chega com a sua juventude para comandar as suas emoções. A partir de agora ele chega com a sua juventude para comandar as suas emoções. Ao lado dele, direto ali! E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão. A carroça da sua juventude para comandar as suas emoções. Meu amor, não me deixe assim, vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar, o meu coração para te entregar. Agora diz assim, eu quero viver contigo sempre e te amar. Fala pra mim o que tu quer, filha, fala! Eu quero você pra mim. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. DJ Maluquinho Janara, bora Maluquinho! Eu preciso te amar Amiga Mário Promote, tá na área. Bora Mário! Eu sempre vim te amar Quero você É carroça no Paraíso das Pedras! O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará! Carroça da saudade! Tudo que você presente eu sou Qualquer caixão se para É a loucura do momento em nossa cara Pra te relembrar essa época, vai! Fora desse céu se sento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na sola e campainha Amiga Cione Borges, tá na área Bora Cione! A janela em que eu sorri Um abraço pra vocês Eu choro Ela tá aqui na carroça, valeu! Fora desse fingimento A minha Alguma noite sonhada E a gente vai detonando! Quando eu troco esse desejo Aquela saudade pra galera que dá valor! Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso DJ Gustavo O jovem Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Júnior Pintor tá na área para Júnior! E a comitiva louco pela carroça! Júnior Pintor tá na área para Júnior! Eu não sou o tipo de homem Que açoita alguém Eu açoite só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado é tão bom Um amor mais ousado é demais Afinal entre quatro E a Júnior Pintor tá na área E a Júnior Pintor tá na área E a Júnior Pintor tá na área O mais fruto dos homens Bambeia nos laços Deixa eu abraçar também Meu primo Rafael também tá na área Bora Rafael! Ele sonha ele a manta E a minha prima Ronhélia tá na área Hoje curti no trabalho do Gustavo Obrigado! Por outro lado a primeira mulher Sangue do meu sangue É domada e se entrega ao prazer Aqui! Vem pra e goça O que ele de bom Vem pra lhe oferecer É gostoso demais esses momentos Gásse o seu par Aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro do seu peito Não se intimide se abra É seu direito Olha aqui a vida A vida É bela Mas passa de volta Aí motora Kleib Se envolva Se entregue Hoje ele tá só na água mineral O morro tá logo a maçã A vida É bela Olha lá o garçom cerveja aqui do lado esquerdo Agora depressa Bora ver Se envolva Se entregue Vai ser bom O morro tá logo a maçã Júnior Piton O novo diretor Sou seu Da comitiba louco pela carroça Bora Júnior! Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Aí diretor Lima Aí mil passando careca O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Amiga Thaís Meu parceiro Nildo também tá na área Bora Nildo! Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar O Pina considerado lá de Coracita na área Você me perdeu Sol! 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 Não deu valor em mim A carroça Não vou mais chorar Aí eu te faço a pergunta Será que vale ou não vale a pena? Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Meu amigo índio Tá na área Bora Índio! Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Meu amigo índio Ele é patroa Com sinal hoje Ele tá no beijo Parabéns! Bora Índio! Bora aproveitar que hoje é festa! DJ Gustavo Eu não sei por onde começar Bala Marituba O meu dia É paraíso das pedras, meu irmão A dor que sinto por você Seja o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo Muito por você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir te esquecer Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar Me iludir amor E estou sofrendo Estou sofrendo Eu sei Que nunca mais Vou conseguir te esquecer Viva Macedo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você E ela, maluquinho Tá cansada, tá? Está cansada de saber Que eu te amo E abraçar também A nossa polícia militar Sempre no apoio É tão grande Aqui nessa festa Pai degão aqui, marido Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar E eu Eu te quero E eu Eu te quero Baby, baby, juro Meu amigo Nildo também tá na área Nossa amiga Thaís, Jota Mires E a Thaiana, Thaíó Hoje até Tá todo mundo aqui Carapopó Te deixar Tudo Brigar Com o mundo Eu parceiro Nildo, velha guarda Do meu parceiro Popó Da aqui da carroça Carapopó Sonho provar Seu sabor É o que mais quer E o Gustavo Eu sou sincero Sou louco por você Aí meu parceiro Aí meu parceiro Falcão Ele tá na área meu parceiro O Gil do Ubi também E o passarinho também Tá todo mundo aqui Valer Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressava Carroça da saudade Por ti Não se expressava Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Para a careca do careca Saúde Sempre Ao lado do seu grande amor Eu passei no passarinho Para passarinho Ele tá aqui na carroça Que marituba valeu Ao lado dele Gil do Ubi E do meu parceiro Falcão Com o Cineira Se eu morrer Eu morre 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 Mas eu só quero amar Me dá um beijo Quero te encontrar E não te vejo Carroça da Saudade Te amo e te quero Amor com seus mistérios Junho Pinto, ele é patrô Ainda cometi maluco pela carroça Te amo, vem que eu te quero E vai deixando, e vai deixando Teu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de luar Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando E vai deixando na carroça Aqui em Marituba Parapetito dos frangos é o nome dele, meu irmão E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando Eu found the light in me That I couldn't find So when I'm on to the band I can't hear the words Every time we say That I'll play theater When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way DJ Ivan Macedo Domingo Natão não, chega aqui Natão, rápido, olha Olá Natão! So when I'm all too proud but I can't find the words Every time we say goodbye baby When the sun goes down Bora Cabeluba, bora Guchinho, bora Misael, bora Juninho Equipe Pau e Água! E o diretor é ele, o maluquinho, meu irmão! Só em filme! A noite passa devagar Estou aqui deitado só A carroça da saudade E aí Marituba O tic tac do relógio Aqueço com o seu lençol A força jovem Aqui Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinho E ela fala assim pra ele E aí Matola Fábio Alê Marajó Fala aí Marajó dia 30 de abril Dia 30 agora de março A carroça vai estar lá no Marajó Lá no barracão da saudade Prepara tudo meus louco pela carroça Já você me espalhe Mais uma fronteira Como deixar a luz vazio Como deixar a luz vazio Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no céu Minha comitiva Minha comitiva é carroça E fecha também Vou viver o que você quiser Sempre representando Valeu! Estrela guia me carregue Para onde vou Vai estar com a gente de 30 Lá no Marajó Meu irmão! Eu sei que um dia A gente pode se perder Bora, Agostinho Bora ver, Agostinho Zero a zero Não vai não Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Amigo Jãozinho É, inverno O daqui a roça é festa Bora, Jãozinho Mas não Só vou gritar amor, amor Só na mãe, né? Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor Vou ter você Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor Vou ter você DJ Índio tá na área Ele é patroa Bora, Índio! Pra relembrar, pra relembrar Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Que me quer E ele vai fazer som real E pra gastar que belém Meteoros Me comparar Do Pará Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Me comparar Do Pará Meteoros Só você vai me tocar Deixa eu tocar mais uma aqui Olha avisando pra galera Que tá voltando na carreira da barganha Pra fazer festa pra galera Pra minha carroça Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Do Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Quem é Quem é Quem é Quem é Tindindinho Tindindinho No altar sonoro Tindindinho Tindindinho Vai pra cima da galera Lá da faculdade E tá aqui na carroça Valeu Bora tocar pra galera Bora tocar pra galera Bora tocar pra galera E a gente chegando pra detonar Aqui no clube Paraíso das pedras Em Marituba E a carroça Tocando de tudo Pra galera Tu tá dividido Escuta aí Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão É de regulatório Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo Pra mim Difícil Hoje ela veio conhecer a carroça De perto Quando as duas É certo Pra mim Meu primo Rafael E a minha prima Rony Ele tá na área Tá todo mundo aqui na carroça A carroça Banda puro desejo A carroça da saudade Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Ele não percebeu Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor A Daniela Nery Tá falando essa sequência Bora Rio Bora Thaís Bora Thaís Quando me olhava Não imaginava Que não dava o amor Despertava o amor Vi no seu olhar Que podia amar alguém Chonei E você não percebeu Agora canta aí Eu me apaixonei E você não percebeu Ei, vem pra carroça Jureti e o prega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar, meu bem Vem dançar O prega vai se apagar Leandro Pitbull Tá na área E o seu novo visual Égua Aparelhagens de Belém Pai negra esse visual E a onda vai começar Só em filme mesmo E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso De Itamaraty E de Edilson E de J.E.D. Elson Com o príncipe negro Arrebentando sem parar E de Tiago Domingo Mauro Da conveniência Ele tá na área Bora Mauro Um abraço pra vocês Vai agitando a multidão E de Itaculobato Do São Guanabara O som do seu coração Manão Ribeiro Do som ideal Agora vai detonar DJ Nelson Do Raisson Bora cabeludo Fazendo você balançar Equipe pau e água E de J.U.N.U. Coloca no telão King Dog aí, meu irmão É a marca que veste o Gustavo E veste a produção da Carroça Veste o popó também DJ Jumado Veste o Gucci Vai bater forte também O brega faz aparelhagens Que Belém O amigo Maxi Ainda Maxi Multimarcas O nome da melhor marca King Dog E a marca que veste É a carroça Vai no telão Vai no telão É comitiva louco pela carroça Sempre representando aqui do lado direito What's really inside of me What's really inside of me Pra relembrar Pra relembrar Pra relembrar Vem dançar Vem dançar Com vibração Vai ventão Mexe com meu coração Vem dançar Com vibração Vai ventão Retomando de montão Vem dançar Com vibração Tu quer dançar Vamos dançar O binético fenomeno Pra relembrar É o som que vai tocar É o som que vai tocar É o som que vai tocar É o som que conquistou seu coração É o som que resulta no gosto do povão É comitiva louco pela carroça Valeu E agora vem curtir O binético fenomenal É o som de idora sim É assim com o DJ Maurinho E DJ Aldo sem parar O binético é o som que faz você se balançar Validade assim É a carroça no paraíso das pedras É o som fenomenal Validade assim Alô, diz Alô, diz O show vai começar Vamos adivar A carroça da saudade A carroça da saudade Vai chamar Vai que cheia, cheia, cheia One, two, three Vai, vai, vai One, two Aqui X X, Pau e X X, Pau e X X, Pau e X A carroça Oh, yeah Gostei dos X X, S, S, T Vai, meu patrão Cláudio Assis Mais, mais, mais Parabéns Amanhã, segunda-feira Tem ressaca na Via Show Quarta-feira Tem Gustavo no Ponte Show Junto com o Gordidinho do Cranco Hoje o tecno pega Não queria nem saber X, Pai, Dego Porque a tecno A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando o tecno brega Não queria nem saber Quando toca tecno A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a tecno que rolova Ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a tecno que rolova Ninguém sozinho ficava Tu quer dançar? E tu bora dançar na carroça A nova carroça da saudade A dona da noite Estamos aqui para fazermos a nossa história Pois quem escreve a história no presente Jamais será esquecido no futuro A carroça da saudade Se é saudade Bora tocar saudade para a galera Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Tu não presta, né? Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Ai, careca, meu irmão Desgraçado No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo A carroça chegou, Legião E aí, maluquinho Solta a manha, maluquinho Solta a vinheta, maluquinho O animal O animal O animal está na área Pra te dançar coladinho Todos dizem, meu bem Que eu tenho uma vida agitada Abraçar aqui Playboy O nosso patrão Cláudio Assis Está na área Ele é Dona Elisabeth Mas eu te amo Fala, patrão Eu presto mais Eu te amo Que eu não sou capaz De amar ninguém De verdade Eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Sei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Eu lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser de hoje Será que é tarde Fala pra mim Tarde demais Nunca é tarde, né Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Amizando pra galera Que amanhã, segunda-feira Estou passando A nossa ressaca Que na viajou Fala pra gente Tarde demais Fecha até quatro da manhã Nunca mais me fale assim Tarde-me, Gustavo E deixe de chorar É te dançar coladinho, vai Menina, diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Pra comandar o show Da dona da noite Eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Toque a Gustavo! Carroça da saudade No fundo do espelho Onde você se vê A uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar E agora solte ela Solte! Solte a menina Que ainda existe em você Carroça da saudade Carroça da saudade Agora é o Brasil e o mundo Fazendo chifrão A história é tão bela E não existe outro igual Vai você! Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça É novo visual, meu irmão! Um novo visual Uma nova fase O homem tá aqui na carro Você pode cantar Como esse pássaro Agora é aqui Pra você Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vir no espaço Já quero deixar um grande abraço Meu primo Rafael O Rafael tá na área Hoje prejudiando O meu trabalho Obrigado de coração Ele e a minha prima Ruanhele Gratidão! Valeu! A todo mundo aqui em Marituba! O fenômeno das aparelhagens De saudade do Pará A carroça Quantas luas eu vi passar Quantos dias eu vi nascer Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer É que a roça É que a roça Que marituba Você que eu sempre sonhei Que toda vida eu esperei A metade que eu queria E faltava em mim Rodrigo Carvalho O Top Marketing Esse amor que chegou pra ficar Preencheu É hoje! O que eu tinha no olhar Gravou um te amo Só no love love Antes Só na água mineral Coração Ele é patroa! Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Brudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado Sempre no oferecimento dele! Amante ser o teu Reino do meu parceiro, Jean! Bora, Jean! Vendo assim Mais perto de mim Vem sonha elétrica Fala com o homem Esse conhece Amor Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Brudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado É paraíso das pernas! Mais perto É a volta da carroça! Juliana da carroça e festa! Juliana da carroça e festa! Entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende e me domina DJ Gustavo DJ Gustavo é do Guamá DJ Gustavo é do Guamá DJ Gustavo é do Guamá O amor que eu sinto É puro é puro é puro é puro é puro e sincero Eu te amo Eu te amo Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Vou gritar Impressor 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 é marivre Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar E pro mundo inteiro eu vou gritar E pro mundo inteiro eu vou gritar Eu te amo Moça jovem de mim Moça jovem de DJ Gustavo É a trilogia da carroça! A carroça da saudade! Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Canta pra mim, amiga! E atender a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Tu quer relembrar, né? Tu quer relembrar? Relembra essa daqui! O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Alô Marituba, bora dançar! E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso E essa é a celeja pra paredão 3.0 Amigo Lauro Pop Pesado O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Agora diz aí Vai ser o gostoso Ainda tem um safadão pra formar o quarteto Mas me entreguei demais Afi, afi, afi Eu me entreguei demais A esse amor Carroça da saudade Não vivo de sonhos Não vivo de passado A carroça O que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir De ilusões Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Família Rabelo tá na área Tá todo mundo junto E misturado aqui na carroça Valeu É parceiro Júnior Lá da casa de açaí Tá aí Bola Júnior Mas não vai Não vivo de sonhos Não me mande para Não estás teu amante Desgraçado Eu sou o seu homem Eu vim te buscar DJ Gustavo Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Eu viro o bicho Mas levo você Mas levo você Valeu Marajão Irmaltada Fábio Sou eu que trabalho E pago sua bebida E aí Mamute Show A roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada A carroça da saudade Por isso eu quero e tenho o direito Toca Gustavo Você é mulher safada pra mim Alô Como é que você está Carroça da saudade Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Agora deixa, vai Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou voltar Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Diretor Lima Empresário Aline Magno A comitê maluco Pela carroça Eles dão valor Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento O sentimento tão bonito Hoje mesmo Vou te procurar Falar de mim Sem que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Eu sempre fui um grande amigo Eu vou ser o ídio Ele é a patroa Bora ídio Só que não sei mais se é assim E hoje a patroa Tá comemorando mais um de primavera Parabéns pra você Obrigado pela preferência Aqui na carroça Gratidão Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz A carroça Não dizer sim ou dizer não Se escuta Alô Marituba Não dá mais Duvido que você vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro E carinhoso como eu Amor meu Que cante em noites de luar Canções para você Que queira somente o teu bem E não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romante Amigo Mauro Dazio Marcante está na área Bora Mauro Educado e generoso como eu E cheio de amor E meu amor A carroça Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Ah meu amor Duvido que você vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Marcelo Val Apaixonadamente Com o mundo da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te... Amigo bebê Johnson Tá na hora Bora bebê Um dos donos da Uber O cara que comanda O cara que manda e desmanda Não dá Não sei Ele o Leandro Pitbull Fala Pitbull É bom poder beijar Sem teu amor DJ Gustavo Não dá Não sei Amanhã Todo mundo na viajou Na ressaca Pelo nosso amor Vou até o infinito Até amanhã ainda Nada é Fechar com chave de ouro Do que amar você Amizando pra galera Que no próximo sábado Pelo nosso amor Tem a carroça No Palácio dos Vales E o nosso convidado DJ Tubarão O Feiticeiro Do que amar você Aí no próximo domingo É no Clube Casota E o convidado DJ Eduardo E o Tubarão Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou de amar Dane Gustavo As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome Ao vento Mas no meu carroça É festa Bora Ju Se você vem Ah eu vou ficar Se você vem Ju, só da dor Ah eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão Carroça da saudade Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Ao te encontrar Lembramos de nós dois Poder falar Meu lindo amor Os amigos aí do Sextor Futebol pelada Tá todo mundo aqui Você ainda me ama E assim viver mais Querer falar De nós é muito fácil Me explicar Difícil demais Mas mesmo assim Eu falo com certeza Eu amo você Agora fala pra mim Volta pra mim Te quero tanto Agora passarinho Próximo domingo É lá no teu setor Sem seu amor Que tal na tua casa Lá no Cajota Próximo domingo É tão ruim Vivo a chorar Só quero te amar E na hora Na hora do amor Sei que quando eu me for Você vai chorar Chora não filha Chora não Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo Ai o índio Seu grande amor Eles dão valor E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou Olha aí Gente se amou Quem queria saber O novo DJ da carroça Tá aqui no telão Está dividido Aqui o novo DJ Não posso entender Aí é contratação milionária Mas sei que esse outro Não ama você DJ maloquei Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E a logo dele é essa O doido da carroça Eu venho de longe Pra te socorrer Bora doido Não chore mais meu bem Cadê a vinheta dele Júnior? Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegrem Amigo Marcelo Tá na faculdade o Nama Tá na área Agora Marcelo O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã O primo Rafael, ele é patrão Nós temos essa E a prima Rony, ele também tá aqui Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Aí meu top, bate só na mão Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim É pra te relembrar A carroça Um fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará Eu sonhei Eu sonhei E esperei E seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de Eu sonhei Eu vim Eu sonhei A paixão A paixão E eu sonhei E o passarinho relembra essa época Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor Ai, 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 ai A carroça tá demais E a gente vai detonando aqui no Paraíso das Pedras É a carroça em Marituba Pra relembrar aqui, ó Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui O Gustavo toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som O incomparável vem Trazendo a magia do amor Estou Avisando a galera que tá chegando A volta da carroça Lá no complexo Lá no distrito Vai ser pai dentro Aguarde a gente por lá A carroça Nosso amor Ao mundo Você É o show O som que canta Faz você dançar Meteoro O incomparável Do Pará Meteoro O som que canta Faz você dançar Meteoro Gustavo Denis Gineri E o Neto Correia detonando Pra te relembrar essa época Aqui na carroça Vai! Sei que o amor Vai tocar O seu coração Te encantar Te envolver Ao te ver Amigos de do Ubi Falcão da carroça E do Silvio da Atalaia Falcão! Eu vou te encontrar No fústico do farol É o melhor lugar Pra a gente se amar No praia do farol A gente vai rolar O Chico do farol É a maior sensação Os melhores shows Que tocam seu coração Com DJ Michael Amigos de Sá Vai te mandar A galera É te emocionar Na melhor casa de shows Vai te encantar O Chico do farol É o nosso lugar E a carroça chegando pra detonar A nova carroça da saudade A dona da noite Estamos aqui Para fazermos A nossa história Pois quem escreve A história no presente Jamais Será esquecido No futuro E a gente chegando Pra detonar De tudo Pra galera Aqui no Paraíso das Pedras Vambora Eu não poderia Tá feliz assim Só com esse pouquinho De você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Ei Vem pra carroça Esse sorrisinho Na sua cara eu sei O que é mais gostoso De encontrar alguém Te deixa à vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa Tudo bem Eu sei É quanto imaginar A gente Ser de alguém Mas sei Tocamos de tudo Pra galera Aqui ó Nada, nada, nada É mais importante E aí É a vontade Sincera De te ver Canta aí Querer ficar Sei lá Se poder estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Essa aqui A gente não vai errar Não vai te emocionar A gente não vai errar E se a gente Ai o pitico dos frãs A gente foi feliz A gente foi feliz A gente foi feliz Dentando acertar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz Dentando acertar E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique Toca minha carroça Pode compensar Perdi meu som agora Difícil acreditar Que você foi embora Eu fui ligar Olha a visão do pra galera Aqui na próxima quarta-feira Tem Gustavo no put-show E a gente vai tocar Só desse jeito aqui Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Se conhece bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se algum dor de pressa Inimilizou Disse um eu te amo Que já te dou Acredita E deixou Perdido Pão do ano Só do sol Toma café Tenho calor Por menos de um segundo Um beijo gelado Pra se despedir Mas nem detonar sim Isso é tudo Ele entra A mão cantava Onde do sol E o cinto de jambar Pois saiu Olha aí a jubilha Nada falando Essa sequência Que eu vou Pra seguir Eu sei Tentei fazer valer a pena Passei por Cafadão A ser que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser E tá com saudade Desse gris Pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto Alô Cláudio Assis Te faço um favor Melhor eu Melhor eu Tentei ser Mais um Nas suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu Senti amor O que faço com os Nas suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Só sei que eu senti amor E a carroça Chegando pra detonar de tudo pra galera Olha aqui ó A carroça da saudade Chama Chama Biss É um piseiro apaixonado do Guga Você é mais uma Do... Alô Manituba Simba Simba Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota neném Aí passarinho Ele dá valor Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Mar e pé nem de macio Sem sacão Gustavo Me ligou demais Fala o pitico O rei do esplango Tá na área É daqui a roça A essa hora covardia Sabe a nada Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraga Só a vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar O quê? É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Aí o Gustavo detonando assim, ó Bota swing, bota piseiro Chama na pressão É que a roça no Paraíso das Pedras O Balneário O mais top de Marituba Marituba Cadê a galera do Pai Xandu aí? Cadê a galera do Clube do Remo? Libera! Agora! Vai começar a rave bagaceira, menino Olha a Daniela Nery naquele clima E chama todos com tadinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o livro E beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar É, meu DJ! É, meu DJ! Vai, menina! É o M.A.L. E a carroça tocando de tudo pra galera Toca Gustavo! A carroça da saudade É, meu DJ! Como fala o Neto Como fala o Neto Vai virar rave agora Bora! Minha comitiva louco pela carroça Bora minha comitiva Prepara tudo Que dia 30 Tem carroça lá no Marajó Cadê a galera do Paesundu? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima A galera do Clube do Remo Laça, laça Aí o pitico dá valor O caqueado, o caqueado Toca Gustavo Toca mais uma pra galera De mais dois É a carroça No paraíso das pedras Tocando de tudo Para todos As melhores épocas Você curte Aqui Aí fotógrafo John Flash da nota Bora John Pra cima John Pra cima John Pra cima A carroça da saudade Só sei Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria ao menos Nascer Uma vez Primo Rafael Ele é a patroia Prima Ronhiel Já de saída Partiu Amanhã tem trampo Não me vê Um pouquinho assim Sua origem Bom ambiente Bora Rafael Olha o que tá fazendo A nova casa Do jovem Só o filé Meu irmão O seu jeito De falar Me diz Tanta ternura Eu queria te abraçar E sentir Essa dança E o nome dela Me sei Me sei Me sei Pra onde olham Teus olhos Eu não sei Ivan Marcelo Só sei Só sei Só sei DJ Ídio Bora Ídio Que te queria ao menos Hoje comemorando O aniversário Da sua padrona A carroça Da saudade Da saudade A de dançar Bora só no baile Só no baile Só no baile Leviana Esqueceu que um dia Disse que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és E aí safadão Bora ver meu irmão Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei Por você Aí DJ Bizet Será que não se apanha Você tão leviana DJ Ídio tá na área Ele é a patroa ruiva Hoje tá no verso Bola ruiva Você tão leviana Leviana Você é leviana Vai repetir Sempre Você é leviana Sou um povo a mais Entre tantos que há por aí Pega tu tá nesse meio aí Será que não se apanha Você tão leviana Será que não se apanha Vaguinho Você tão leviana A maior evolução tecnológica Em aparelhagem Do estado do Pará Leviana A carroça chegou Legião Sempre será leviana É a carroça No paraíso das pedras Regimilson A Natasha A do Bonaero Floresta Parque daí Valeu Não se apanha Você tão leviana Será que não se apanha A carroça Será que não se apanha Você tão leviana O fenômeno das aparelhagens De saudade Te tenho na mira Dos meus olhos Te desejo Vai Marituba Sempre tão linda Em meus sonhos Eu te vejo Lua como a lua Cor de prata Cor de prata Cor de prata Cor de prata E o corpo se encaixa Se completa Com o teu Tão cheia de graça Cor de prata Sonho meu Diz aí Pra te relembrar Pra te relembrar Pra te relembrar Hoje quando acordei Eu me lembro Que sonhei Foi com minha costela Que papai do céu te fez Tão linda Tão linda E você Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim Carroça da saudade Com um pedaço de mim Você ganhou vida Com um pedaço de mim Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim E a gente vai detonando Vem aqui a rosa No paraíso das pedras Chega eu Gustavo Daniel Gineiro Neto Corrêa Vai, vai, vai Eu que eu Não quero o seu ouro Só desejo amor sincero Só quero você O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Ei, vem pra carroça Isso é o que é É o amor A carroça Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver este amor Nossa eletricia da carroça Tem que ser você Vem beijar minha peste Quero o teu calor E serei todo o seu É o amor Vai, popô Isso é o que é Sempre no ofrecimento De King Dog É o amor Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Rodrigo Carvalho O Top Marketing Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Quati da produção Vai lá, Quati Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Aqui Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Ai, tu fala assim Não vou, não vou, não vou Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer Vai, Manituba! Vai, Manituba! Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Vai, Safadão! Mala, mãe, Safadão! Olha o passarinho Tá pra lá do que pra cá hoje É, meu irmão! Esse daí é o original! Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Fiquei sem saber E apenas como Mais tarde Te enviai É show! Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal A carroça da saudade Eu saí com você Para lhe falar Para lhe falar Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas Com um olhar Vem pro show Da carroça da saudade O animal está na área Peço que me compreenda Doi a minha timidez Isso é tão natural Ai tu fala assim Não me queira mal DJ Gustavo A Força Jovem da Carroça Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez E tenho que ficar sozinho Mete a cara Mete a cara Mas não tenho que chorar Faz o teu nome Eu não preciso sofrer por isso Afiafe O que passou Passou Preciso encontrar Uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais Seu amor O animal está na área Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz E a galera vai dançando E a gente detonando Aqui no Paraíso das Pedras Como as ondas vão e vem Você mudou Meu coração Quero ver Tempestade De desertos Feito chuva de verão Feito chuva de verão Como o vento sopra Ao mar Sinto tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo Da paixão Me faz sonhar O meu parceiro O meu parceiro Um safadão lá falou Nessa sequência Só se lembra Não tem jeito Aquela época Forró Bodó Meu irmão Néto Corrêa Na época Menina Veneno Na estação Do nosso amor Do inverno Prima periferã Tempo do Mauro Com dois Nos amando Não importa qual a estação Na domigueira Me faz sonhar Me faz viver Primeiro, primeiro Chega É o último açaí Tem jeito não Você é fogo E é seu prazer Com os danos Juntinhos Mas o amor É tão lindo Eu te amo Não vi Hoje o céu Nem o sol As nuvens E chuva Não trazem O fenômeno Das aparelhagens De saudade Não vi Sorrir Como o sol Você faz A nome é Comitiba Louco Pera Carroça Vai 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 Presidente, careca Bora, careca Bora pela cima, papai Quero ver Vem 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 Vou esperar É assim A noite vai E o dia vem Pra você Com o raio de luz Aquecer você Aquecer você Raio de luz De amor Raio de luz Que traz o brilho Do amor Toca, Gustavo Toca pra galera Raio de luz De amor Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Amanhã Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escuro Ou noite escura Ninguém sabe amor Amigo Amigo Fábio Mix Fábio Mix CDs do Pará Amigo Amigo Amigo